Medo de palco Easy, você está muito contente hoje Mas é claro, é um lindo dia de primavera Nossa, seus cravos estão bonitos Sim, estão Eles são muito pequenos e frágeis Mas como todas as coisas, tendo cuidado, eles prosperam Bom, eu tenho um convite especial pra você, Franklin E eu quero que você seja o primeiro da minha lista a receber Quanta honra, você deve estar planejando algo muito especial Eu estou muito entusiasmada Amanhã à noite eu vou atuar no musical pra todos os meus amigos Eu ensaiei muito, muito mesmo E eu vou cantar cinco canções pra todos vocês Mas que maravilha Confesso estar muito nervosa, mas eu espero que seja um ótimo show Então, você acha que pode ir? Amanhã à noite, serei um espectador muito entusiasmado Obrigada, Franklin Agora eu vou convidar os outros Obrigada, Carrie Eu espero que goste do show Oh, ei pessoal, esperem Amanhã à noite eu vou cantar o meu próprio show Estão todos convidados E eu espero que todos compareçam Bom, eu não tenho outro compromisso Acho que poderei ir Amanhã à noite? Ah, claro, Izzy Nossa, que legal Eu acho que todos nós iremos, Izzy Uhul! Até agora todos prometeram ir Meus amigos devem ser os melhores do mundo Eu tenho que cantar muito bem Oh, é o Johnny e o Ejota Ela é tão bonitinha Ei, professor Eu sei que você está muito ocupado Mas eu vou apresentar um show amanhã à noite Seria ótimo se você pudesse ir Os outros já disseram que vão Claro Ah, você está aí, é Oh, olá Olhem para isto Minha nova invenção Bom, às vezes isso funciona Às vezes não Uou, todos vão comparecer É melhor eu ensaiar mais um pouco Até mais, professor Tá bom A cortina funciona A música está boa A Carrie disse que o tempo estará firme essa noite E mesmo que todos, todos venham Não vai voltar ao lugar Acabei de ouvir notícias muito interessantes E quais são elas, Miles? Nesta noite, na praia Um barco vai descarregar o maior caminhão de todo o estado E o que é de tão interessante num caminhão grande? Quando eu digo grande É grande mesmo Tão grande que as rodas dele não cabem na estrada Ele tem que ficar rodando pelas praias Sabe, eu já ouvi falar desse caminhão Ele serve para transportar rochas enormes Que são usadas na construção de pontes e quebra-mares Eu gostaria de ver esse cara Bom, ele vai ser descarregado essa noite Bem aqui em alto Ia ser legal a gente olhar Bom, eu acho que não temos outros planos Eu acho que tinha alguma coisa Mas eu não consigo lembrar Não deve ser muito importante Uau, eu estou quase conseguindo fazer um rotopio duro Um pouco mais de treino e serei o primeiro a dominar a manobra É mesmo A Izzy vai dar um show essa noite Ela nem vai notar se eu não for Os outros vão estar todos lá Além do mais, ela vai adorar quando eu mostrar essa manobra Dizem que exercício é bom para carros velhos Ah, minha nossa Não lembrava como eram íngremes essas colinas perto da cidade Eu acho que dá tempo de uma soneca antes do show da Izzy Sim, uma soneca vai muito bem Hum, não acontece nada Bom, talvez se eu acrescentar um pouco mais de líquido vermelho Hum, e quem sabe mais do verde? Talvez esquente mais depressa se eu acender o bico de gás Minha nossa, chegou a hora Oh, eu estou tão nervosa que eu não consigo olhar Oh, relaxa, Izzy Não se deixe naufragar Rode a música Levante a cortina E pode começar a cantar Em algum lugar Onde? Onde estão todo mundo? Acho que ninguém estava querendo ver o meu show Izzy Ei, Izzy Sim Olha só isso Ei, Ejota Veja isto Izzy Ei Eu sinto muito não ter vindo outem à noite E aí Eu não disse que era grande? É Você disse Mas uau Eu não tinha ideia Ei, pessoal O que aconteceu com a Izzy? Ela cantou mal ontem à noite ou foi outra coisa? Cantar? Ai O show foi ontem à noite Ai, não Eu sabia que tinha alguma coisa Ela ficou muito decepcionada porque nós não fomos, Ejota É difícil dizer Eu também não estava lá É melhor eu perguntar ao professor e ao Franklin Ejota Que bom que você veio Eu estou me sentindo péssimo Eu cochilei antes do show e acabei dormindo a noite toda E eu me envolvi tanto com o meu projeto que acabei esquecendo da hora Uau Por isso, nós vamos falar com ela e pedir desculpas Conta pra gente, como é que foi o show? Bem, a desculpa vai ter que ser muito, muito boa Ninguém foi Eu estava treinando uma manobra de skate E o resto do grupo estava fazendo outra coisa Fui visitar Izzy essa manhã E fiquei pensando porque ela estava tão mal-humorada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Todos fizemos algo de muito ruim, Ejota Nenhum de nós teve consideração com a Izzy Com certeza ela ficou muito sentida É melhor a gente tentar falar com ela Izzy Izzy Oi, Franklin Oi, pessoal Izzy Nos desculpe, por favor E... Já que estamos todos aqui Será que você não poderia cantar uma das suas canções para nós? Sinto muito, Franklin Não tenho vontade nenhuma de cantar agora Izzy Eu sinto tanto Nós temos desapontado você Não se preocupe com isso, Franklin Era um show sem importância E eu fui tola pensando que alguém gostaria de comparecer Eu sei que há coisas bem mais importantes Agora eu tenho que ir embora O que vamos fazer? Eu acho que nesse momento não podemos fazer nada, Ejota Franklin, temos que dar um jeito nisso Estamos nos sentindo tão mal A noite passada será uma lembrança triste para ela Tivemos chance de mostrar consideração por ela e não o fizemos Verdade Que tal se a gente cantasse para Izzy? Mas e se ela não aparecer? Ah, sei lá Eu ficaria muito aborrecido de ter todo esse trabalho Ah... Agora eu sei como a Izzy se sente Essa é a ideia, pessoal Temos que nos empenhar em fortalecer uma amizade Hum... Posso inventar um mecanismo consertador de amizades Amizade sobre pneus Miles, Johnny, Kali e Maria Que bom ver vocês O Franklin disse para a gente se ver É, eu sei que ele está preocupado porque vocês não estão se dando tão bem como antes Johnny e eu somos muito amigos, professor Acontece que somos automóveis diferentes O mesmo para Kali e eu Não é fácil ter paciência uma com a outra Nós somos muito diferentes Bom, tolerância é o motivo do Franklin ter mandado você para mim Fiz uma demonstração científica precisamente sobre isso Kali, uma demonstração científica? Vai ter alguma grande explosão? Vocês ouviram isso? Kali estou eu procurando por uma saída bem fácil E o Johnny vem e fala sobre grande explosão Ai, deixa pra lá, professor A Maria e eu estamos, tipo assim, literalmente prontas Excelente Então, vejamos Ah, sim Aqui estão duas substâncias químicas Duas bem diferentes Eu sei por experiência que Elas não gostam uma da outra Pode-se dizer que uma não tolera a outra Agora, vamos ver o que acontece Quando juntamos as duas Uau Literalmente explodiram uma a outra Correto Pronto Esta é um tipo de cola Um pouco pegajosa Aqui temos um tipo diferente de cola Mas também é ligeiramente grudenta Juntas duas, professor Vamos provocar outra explosão Bom, Johnny Neste caso, uma tolera a outra Por isso, não haverá nenhuma explosão Quando elas se combinarem Ficam mais fortes Do que quando separadas De certo modo Amizades podem ser Coladas Viu? Ah Se não tolerarmos uma a outra Explodiremos Oi, Franklin O professor, na verdade Não disse isso a você Diz-se, Maria Ah, claro que não Foi uma boa demonstração Olha só Se quisermos ter uma amizade Tipo assim, sólida Precisamos literalmente Aceitar uma a outra É, Kelly tem razão Mas a questão é Como? Há um velho ditado que diz Para entender alguém Você tem que usar antes Os sapatos dele Significa que você Precisa experimentar As mesmas pedras Que os outros sentem Em seu caminho diário E desse jeito Compreendê-lo melhor, certo? Certo E eles serão mais tolerantes Com você E serão melhores amigos? Exatamente Experimente assim Descubra qual é o esporte Ou passatempo favorito deles E junte-se a eles Miles Cara Adivinha qual é O meu passatempo favorito Isso é totalmente Fora de questão Isso é imprudente Perigoso Temerário E eu acho que você Deve estar ficando louco Miles Você Tem que se ligar Numa coisa Isso aqui é ligação Tá bom? Eu já calculei A sua velocidade E coloquei as rampas Na distância apropriada E todas as medidas De segurança Foram tomadas Que medidas de segurança? Ah, eu tenho uns tinta Assim de incêndio aqui Mas lembre-se bem Do que eu vou falar Johnny Se eu sobreviver Você terá que se juntar Ao meu passatempo favorito Ah, tá Tá bom, mas E qual é ele? Ler livros Coloca isso onde estava Tá bom, tá bom Era brincadeirinha Mais ou menos Ai meu Deus Eu nunca maltratei Os meus pneus Na minha vida Não, cara Já estava na hora Agora vai Eu... Tô vivo? Bom, parece que sim Mas você conseguiu, cara Você saltou de rampa pra rampa O que você sentiu, hein? Eu confesso que eu fiquei Um pouco acelerado Legal Você tá afim de repetir? Não, não Uma vez já tá bom Obrigado Eu acho que eu entendi Por que você gosta tanto disso Na verdade Eu confesso que é emocionante Mas emocionante de verdade É um livro bem escrito Vem comigo Aí, Miles Foi muito maneiro Soltar aquelas rampas Mas, ah... Eu acho que eu não consigo Fazer isso Ah, você consegue sim, Johnny Eu vou descobrir Um bem interessante pra você Ah, livros não são interessantes São muito chatos E é por isso que você é tão chato Ah, ah, ah Tenha cuidado Você vai ter uma surpresa Descobrindo como um livro Pode ser interessante Aqui tem um sobre a história Da corrida de autos História da corrida de autos? Existem livros sobre assuntos legais Como esse? Ah, olha só isso Esse carro foi o primeiro carro De zero a sessenta em quatro segundos E olha só Esse foi o primeiro carro Pintado de amarelo Ah, você tem outro livro Como esse, Miles? Tenho sim Tenho muitos Maxine's Auto Spy e Customização Então... O que que você acha? Bom, as minhas calotas Nunca foram manicuradas antes Mas eu acho que não preciso De mais polimento Limpar a banda De cada rodagem De cada pneu Uau Eu me sinto ótima Algum dia eu vou fazer isso de novo Literalmente É, mas adivinhe só, Callie É hora de fazer o Off-Road Ah, ah Você não vai, garota? Depois da manicure Maria Então eu li um livro sobre lugares bem distantes E o Miles tinha um livro Que só tinha piadas E algumas partes que até eram bem engraçadas Sabe? Há muita informação realmente bacana Escondida nos livros E eu consegui saltar de rampa a rampa E agora eu sei como isso emociona a gente Que bom O melhor meio de aumentar a tolerância É compreender o outro melhor Eu fico pensando com o Milão Maria e Callie agora Aí, você acha que a Callie vai fazer o Off-Road? Isso é tão ridículo como... Como você ler livros? Olha, daí vem elas Bem, nós conseguimos O que você achou, Callie? Callie Eu engoli Lama Bem, e como se sente, Callie? Bom Eu não sei Eu acho que... Tipo assim, é uma rodada Muito bem, Callie Você foi demais Acho que esse negócio de calçar as rodas do outro funciona mesmo Sim, todos mudamos um pouco Mas isso tornou nossas vidas muito mais interessantes Mas tem outro carro a quem devemos agradecer Professor Sua demonstração foi um sucesso total Obrigado Puxa, que bom que funcionou Fúria na estrada Ai, como é bom ter um gostinho do verão em plena primavera Literalmente E dentro de algumas semaninhas Vamos poder ir à praia Tipo assim, todo dia Callie A gente não pode ir pra praia todos os dias do verão Isso mesmo Tem a nossa formatura O que é muito bom Mas também significa que precisamos arrumar um emprego Eu ainda tenho o meu no Parque Memorial E você, Johnny? Já tem algum plano? Pra falar a verdade Eu tenho Plano perfeito Um plano que leva em consideração Minhas espantosas habilidades Que bacana Tipo assim, o jatão está precisando de um enxugador O meu plano é muito melhor Eu vou me candidatar para o time dos carros dublês profissionais Johnny O carro dublês sensação do time Mas eles são máquinas altamente disciplinadas Corajosas e precisas Como eu falei Perfeitos Você andou treinando, Johnny? Não, eu não preciso disso Bom, se é isso que você quer Então, vai em frente É o que eu vou fazer Aliás, o carro dublês sensação time Realiza provas em veículo viu amanhã Precisam de alguém ousado E corajoso Para executar o salto Através do anel de fogo Essa areia está muito quente Bom, parece divertido A que horas começam as provas? Oito da manhã Mas, espera aí Eu acho que vocês não vão poder assistir Mas, podemos literalmente aplaudir você assim Vai, Johnny Vai, Johnny É isso mesmo Sem querer ofender, pessoal Mas vocês iam tirar minha concentração Se viessem me assistir Eu preciso de foco e concentração Ah, quem sabe você pode focalizar Em tirar seu pneu da pasta de abacate Foi mal Atenção, por favor Todos os participantes das provas Para o carro dublês sensação time Para habilitar-se Vocês devem demonstrar autocontrole total O primeiro evento de hoje Direção e curvas de precisão Vai começar imediatamente Favor, dirigirem-se à pista E aí, boa sorte pra você Se precisa de sorte, cara Está no lugar errado É tudo questão de ficar frio E bloquear qualquer distração Entendeu? Primeiro carro Salto Partindo Estava errado Talvez precise de mais sorte Próximo carro Pronto Partindo E aí O que é isso? Viu? Aqui é um bom lugar. Vamos poder ver as provas e o Johnny não vai poder nos ver. Olha! Lá está ele! Oi, John! Cali, chill! O Johnny não pode saber que estamos aqui, lembra-se. A gente nem pode torcer? Não. Temos que ficar quietos e fora de vista. Segundo evento. Dirigir em duas rodas. Vamos medir a distância que você consegue percorrer em duas rodas. Duas rodas? Mas isso é possível? Olhe e aprenda, Miles. Primeiro carro. Quando estiver pronto. Que coisa incrível! O Johnny nunca vai fazer uma coisa dessas. Excelente! Essa vai ser difícil de superar. Segundo carro. Vamos ver o que você faz. Vai, Fim, Johnny! Vai! O que... O que vocês estão fazendo aqui, hein? Eu ia vencer aquele carro. Desculpe, Johnny. Acho que nós fomos levados pelo entusiasmo. Não. De qualquer forma, valeu. Agora vou ter que ser inacreditável no último evento, se eu quiser ter uma última chance. Você quase conseguiu, hein? Pena que você trouxe a sua namoradinha. Minha namor... Como é que é? É só a Kali, mas alguns amigos meus. Foi má ideia trazer seus amigos aqui. Perturbam demais, sabia? Alinhe-se agora para um ótimo evento. O salto através do anel de fogo. Agora você está falando a minha língua. É, pode apostar. O carro que não quiser tentar esta prova, que sai agora ou cale-se para sempre. Ok, primeiro carro, quando estiver pronto. Eles não vão acender o anel? Eles não acendem durante as provas, oh. Ah, eu espero que a sua namorada não fique desapontada. Ela não. Vamos ver quem fica desapontado. Vamos, vamos em frente. Ou você vai desistir, hein? Desistir? Não, eu quero que você acenda o anel. Acendeiro, mas isto é uma prova. Geralmente não acendemos o... Eu disse, acenda o anel. Ai! Derek, o que o Johnny está fazendo? Eu não sei, Miles, mas com certeza ele não está pensando direito. Eu falei para eles não virem. Eu falei para eles não virem. Essa é sua namorada? Nossa, eu aposto que os seus amigos ficaram impressionados. Você está bem, Johnny? Ah, é claro que eu estou ótimo. Não graças a vocês. Meus amigos. Queimei o meu para-choques. Acabassei o meu chassi. E eu disse para eles ficarem em casa. Eles estrandaram tudo. Bem-vindo à Cidade do Alto. Ah, não! Mas o que foi isso, Johnny? Você poderia... Poderia... Eu sei isso. Eu sinto muito mesmo. Eu estava dirigindo como um louco. Ai, a gente ouviu uma brecada terrível. Está todo mundo bem? Muito abalados, mas... Estamos bem. Ah, eu corri porque... Eu estava muito bravo. E eu perdi o controle. E isso quase... Quase fez perdermos a Izzy. Ficar frustrado não é razão para perder o controle. Izzy, eu estou muito feliz porque você não se machucou por minha causa. Eu deixei que a minha emoção interferisse no meu desempenho. Se eu quiser mesmo ser um profissional, eu preciso ser muito mais autodisciplinado. Clube Sem Regras Obrigado por terem vindo ao primeiro seminário anual do Carro Seguro. Seu instrutor do dia é alguém que dedicou a vida a seguir toda e qualquer regra de segurança que existe. Eu. Portanto, eu achei ser meu dever dar este curso. E a lição desta manhã será de vital importância. Ela é chamada Obedecendo as Regras na Estrada. Mas antes de começar, alguém deseja falar alguma coisa? Oi. O meu nome é Johnny. Oi, Johnny. E eu tenho dificuldade em obedecer placas. Muito bem, todos. Calma. Eu acho uma excelente ideia criar um dia da segurança. Miles, continue, por favor. Obrigado, Franklin. Atrás de mim está a mais moderna pista de teste de segurança. Com a ajuda do professor, sensores eletrônicos foram instalados em cada intersecção e em cada zona de segurança. Eu apresento o guarda Friendly. Se vocês cometerem algum erro, ele vai aparecer para explicar o que vocês fizeram de errado. E vai aplicar uma multa. E... Fiquem alertas, pessoal. Eu acabei incluindo algumas... Surpresas em nossa estimulação. Vamos começar. Quem quer ser o primeiro? Kali? Suave, mas é realmente uma prova. Porque eu, tipo assim, não estudei nada. Tudo bem, Kali. Comece naquela pista e continue até depois da primeira placa de parar. Parada incompleta. Eu literalmente parei. Continue, Kali. Pegue sua monta. Procure obedecer as placas do percurso. Ah, Derek. Agora é sua vez. Muito bem. Eu vejo uma placa de parar bem à frente. Eu acho que é para fazer uma parada total. Olha ao olhar para os dois lados antes de continuar. Foi mal, Derek. Pegue sua multa e continue. E agora, quem tem coragem? Bom, vamos logo com isso. E.J., você não me parece alegre como sempre está. E eu não estou. Tanta confusão para seguir regras, obedecer isto, obedecer aquilo. E eu acho meio bobo ficar seguindo tantas regras assim. Certo, Jota. O guarda Friendly espera você. Panta de rotagem não segura. Placa vencida. Para-brisa sujo. Silêncio. Hospital. Silêncio. Hospital. Ah, eu não acredito nisso. Silêncio. Silêncio. Que coisa mais ridícula. Não pise na grama. Eu não aguento mais. Para mim, chega. Mas o que foi, Jota? O que eu disse? Para mim, chega de obedecer tanta regra boba. Nada de regras para mim. Estou falando sério, gato? Literalmente nenhuma regra? É. Neste momento, estou inaugurando o clube onde nenhuma regra é permitida. E aí, alguém quer entrar? Olhando para essa das multas, todos queremos. Ótimo. A primeira reunião do clube sem regras será amanhã cedinho. Clube sem regras. Clube sem regras. Clube sem regras. Ora, isso vai ser muito interessante. E será mesmo. Imagine só como será não ter que obedecer a nenhuma regra boba. Será que eu já contei a você sobre o meu primo Elrod? Primo Elrod? Eu acho que não. Talvez mais tarde. Meu palpite é que você vai querer saber do Elrod logo, logo. Mas por enquanto, boa sorte com o seu clube, Jota. Tudo bem. Obrigado, Franklin. Clube sem regras. Legal. Estamos todos aqui. A primeira reunião do clube sem regras. Quer dizer que, tipo assim, não vamos ter que obedecer regra nenhuma enquanto estivermos aqui? Isso mesmo. Essa é a ideia. Enquanto estivermos no clube, não existe nenhuma regra. Tá, tá. Mas... Essa daí já não é uma regra? É claro que não é uma regra, é uma... Uma filosofia. Bom, então não é regra nenhuma. Decididamente regra nenhuma. Não gostamos de obedecer regras. Mas, de quais regras vocês não gostam? Isso não vai funcionar. Vamos nos revezar. Kali, você primeiro. Por que Kali vai primeiro? Bem, isso não tem a menor importância. Deve ser por ordem alfabética. Isso, vamos por ordem alfabética. Isso, pra mim, tá com cara de regra. Ah, é... Bem, me diga como vai indo o seu clube. Ah, meu clube vai muito bem. Não, deixa eu falar. Que legal. Ai, eu sei que é um... Tá bom. Nem tão bem assim. Tô vendo. E você se importaria interromper suas atividades no clube e dar uma voltinha? Claro que não. Vocês querem falar? Não, é claro que não. Vamos lá. Antes de não dar. Aí está ela. A cidade do alto. Silenciosa. Calma. Lugar maravilhoso para morar. É bem bonita aqui de cima. Sim, ela é bonita. Mas também tem regras. E mesmo que você não acredite, parte do silêncio e da quietude e até da beleza, vem do fato de que os carros que vivem aqui optaram por obedecer as regras. Lembra-se do Elrod? Elrod optou por não obedecer as regras. E devido a sua escolha, ele não é capaz de viver aqui na cidade do alto. Algum dia, eu contarei a você a história do Elrod. Mas agora, vamos para casa. Que tal irmos para o parque? Eu imagino que o clube sem regras continua indo muito bem. Quero fazer uma confissão. Sabe essas etiquetas nos seus assentos que dizem não remover sob a pena da lei? Arranquei uma delas. Tomara que o guarda Friendly não tenha ouvido. Centro do Universo Nossa, você está usando combustível barato novamente, Johnny? O que? Ei, Maria. Eu não entraria aí se fosse você. Parece que você engordou um pouquinho. Você pode se entalar. Pode ser uma boa ideia você pôr um desses stickers no seu... Ora, mas que audácia. E, J. Mini, é melhor você se desculpar e ir rápido. Oh, oh. Maria saiu da fila. Volte para o fim da fila, Maria. Desculpe. Vamos, pessoal. Uma roda à frente. Vamos, professor. Ou será que eu preciso colar um desses triângulos laranjas no seu... E, J., você não está sendo nem um pouco educado. Educado? Você vem falar de educação para mim? Tudo o que você precisa fazer para ser educado é dizer por favor e obrigado. E se você fizer algo errado, diga... Desculpe-me. Ah, sim. Conheço muito bem esse comportamento. Falamos dele na comunidade científica como... Comportamento do centro do universo. Centro do universo? Isso mesmo. Veja bem. Há muito tempo, os carros acreditavam que a Terra fosse o centro do universo. Que tudo girava em torno deles. Então, um astrônomo famoso, Popérnico, provou que na realidade é a Terra que gira em torno do Sol. Eu acho que eu perdi a moral da história, professor. Muitas vezes os carros, especialmente os mais jovens, agem como se fossem eles o centro do universo. Como se fossem o carro mais importante do pedaço e todos os outros girassem em torno deles. Centro do universo parece ser muito legal. C-D-U. C-D-U. Bom mesmo. Na verdade é rude. E é o oposto de ser educado. Quando você é rude, o que está dizendo é... Eu primeiro. E não ligo pra mais ninguém. Onde eu vivo, sempre abrimos a porta da garagem para as senhoras. Isso porque as garotas são fracas. Não. Fazemos isso pra mostrar respeito. Faz parte de ser educado. Já acabaram de dar tapinhas nas suas grades? O carro centro do universo tem mais o que fazer. Ah, sim. Me desculpem. Seria tão legal ser um super-herói. C-D-U. A velocidade do C-D-U disparando na cidade é incrível. Tenha espaço para o C-D-U, o grande centro do universo. Saiam do caminho, mortais. Minhas flores, olhe pra elas. E-J, o que você está fazendo? Não se assustem, bons cidadãos. Eu vim à Terra para proteger vocês de todos os malfeitores. E eu sou o C-D-U, o grande centro do universo. Nós não precisamos desse tipo de proteção. É, parece que não existem boas maneiras no planeta de onde você veio. Bom, mas neste planeta tem sim. E você pode começar a proteger a Terra pegando uma enxada e refazendo o canteiro. C-D-U não pode ser desviado de sua missão por tarefas tão corriqueiras. Oh, E-J, traga sua carroceria agora pra cá. C-D-U percebe que os mortais habitantes desse planeta são incapazes de compreender seus superpoderes. Nosso herói precisa achar um refúgio onde não será incomodado por eles. E rápido. Espera aí, E-J. E-J. Oi, Izzy. Quer dizer, boa cidadã. Sinto, mas você não vai poder vir comigo. O grande centro do universo não precisa de nenhum ajudante. Ajudante? Que imperfeito juízo iria querer ser sua ajudante. Eu só queria saber se você estourou algum tubo ou coisa assim. Olha só, Izzy. Carros não gostam muito de mim por aqui. Eles não gostam das minhas piadas, não gostam que eu faça brincadeiras. Bem ótimo. C-D-U vai procurar aventuras em outro lugar. Suas piadas? E-J, isso não é piada. Nem ao menos é engraçado humilhar os outros. E com certeza não tem graça empurrar alguém pra fora da estrada. Obviamente não gostarão de você enquanto for rude e grosseiro, E-J. Grosseiro? Lá vamos nós de novo. Você sempre deve ser educado com os outros tarros. Pois então comece a ser simpático e amável e educado com todos. C-D-U de saída para se divertir de verdade. Portanto, com licença. Eis aqui, C-D-U disparando para a vastidão. Não esforço pra proteger os cidadãos desse planeta. Ele deve aceitar um exílio voluntário. Pois as pessoas não o compreendem. Além de terem medo de seus superpoderes. O que é isso? Uma criatura maléfica espreitando nas vastidões. Esperando pelo momento certo de atacar a cidade. Bem, tome isso, animal horrendo. E mais isso? E isso? Não foi o bastante? Nunca pensou que fosse dar de cara com o grande centro do universo. Pensou? Mas o que é toda esta bagunça? Desculpe, tem alguém aí? Eu disse, mas o que é toda esta bagunça? Tá surdo? Não, senhor. Você é o Elrod? Então, aquele meu primo deve ter falado de mim pra você, não falou não? Então, eu já vou dizendo que tudo que ele falou sobre mim, provavelmente, é verdade. Agora me diga, o que um carrinho como você está fazendo por aqui, hã? Bom, senhor, é que ninguém mais realmente gosta de mim. Então, eu... Eu sei o que você quer dizer, garoto. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que nós vamos nos dar muito bem. Você vai gostando aqui, sabe? Vai poder fazer o que quiser. Quando quiser, vai poder cuspir. E brigar. E nem precisa ser bonzinho ou educado. Sim, senhor. Opa, nem pense em me chamar de senhor. Peraí, eu acho que eu tive uma ideia. Eu já estou cansado de chutar pedras e árvores o tempo todo. Olha aí, o que você acha da gente passar o dia todo se xingando? Hã? Vai ser uma boa. Olha, me diz uma coisa. Qual o seu nome, garoto? Ah, Ejota Mini, senhor. É Rod. Não, Ejota, eu acho que a gente é muito parecido. Parecido mesmo. E vãzinhos. Livre para cuspir e para brigar? Certo. E xingar? Eu não sei. Ora, garoto, você pode ser como eu. Livre. Ah, ah, senhor, é Rod, senhor, ah, sabe, eu esqueci de uma coisa na cidade. Ah, o que foi que você esqueceu? Eu esqueci de ficar lá. CDU reconsidera rapidamente seu exito na vastidão e dispara de volta para a cidade, onde tem certeza de que seus superpoderes são necessários. Franklin, o que você faz aqui? Uma amiguinha sua disse que estava muito preocupada com você. Deve ter sido a Izzy. Mas parece que você está muito bem. Eu, eu encontrei o senhor Elrod, isto é, o Elrod. Ora, ora. E como está o primo Elrod? Há meses não o vejo. E percebo que você passou algum tempo com ele. Ele é, é... Franklin, eu não quero viver como o Elrod. Essa é uma decisão inteiramente sua. Lembre-se, a cidade do alto pode ser um ótimo lugar para se viver, mas para ser parte dela, você deve dar alguma coisa em troca. Por exemplo, ser educado com todos? Sim. Ser educado e cortês, mostrar autocontrole e obedecer as regras. Ou, você pode ir viver com o Elrod. Eu não quero fazer isso. Eu acho uma boa escolha, Jota. Bem, para começar, há muitos carros querendo replantar as flores no parque memorial. Eu sugiro que você rode até lá e tente ser extremamente educado. Eu acho que eu devo desculpas a todos vocês. Bom, esse já é um bom começo. Procurando Ouro Caís, tenta S. Supersônico. Tá bom. S-U-P-E-R-S-O-N-I-C-O Supersônico. Muito bom. E a minha favorita, Fúcsia. Deixa eu pensar. F-U-C-S-I-A Fúcsia. Realmente, incrível, né? Você tá brava, Izzy? Brava. T-R-A-V-A Sim, um pouco. Afinal, é o campeonato estadual. Viram carros de todos os lugares. Mas, a gente tá muito orgulhoso de você, Izzy. Você vai se sair muito bem como representante da Cidade do Alto. E como vocês sabem, temos uma longa tradição de sucesso no campeonato de soletrar. Bom, geralmente vencemos. Ou a Veicovil vence. Ou os Veicovianos, porque são muito bons nisso. E tem mais. O campeonato desse ano vai ser em Veicovil. Isso é literalmente injusto. É como, tipo assim, jogar em casa. Eu tenho certeza que eles sabem organizar um campeonato. Ah, eu tenho certeza que eles também saberão muito bem como vencer o campeonato. Ah, obrigada a todos por terem me ajudado, viu? Foi um ótimo modo pra me preparar. Eu só espero que a Veicovil não esteja sabendo do nosso trabalhinho em conjunto. Ei, pessoal, acorda! Nós temos um problema! O que foi, Derek? Um pouco de neve? Mas isso não é problema. É na estrada principal, a estrada pra Veicovil. Sigam-me! Entenderam o que eu disse? A estrada pra Veicovil está bloqueada por esse bloco de neve. E não dá pra saber que tamanho ele tem. Hum, na verdade é assim. Este software pode criar as condições de ontem à noite. Vamos ver. Vento nordeste, 15 centímetros de neve fresca. Oh, isso não parece bom. De acordo com os cálculos, este pedaço de neve tem 1.600 quilômetros de comprimento. 1.600? Quer dizer, que eu não vou conseguir chegar ao campeonato? É, quem sabe Veicovil? Tadinho, campeonato. É pouco provável. Os outros caminhos estão relativamente livres. Todos os candidatos poderão chegar até lá. Menos a Izzy. Oh! Eu tinha certeza que eles iam fazer uma coisa dessas. CDU atende ao pedido de socorro. A estrada deve ser aberta. CDU usará sua ultra velocidade para abrir caminho pela gigantesca montanha de neve. Para trás, mortais! CDU subestimou ligeiramente a tarefa em pauta. E.J. está certo. Não podemos desistir. Mas um carro sozinho não dá conta. Trabalhando juntos, poderemos conseguir. Bom, segundo meus cálculos, nós não vamos poder abrir a estrada a tempo de chegar ao campeonato. Mas eu acho que devemos tentar. A Izzy estudou muito e se esforçou. Nós temos que fazer a nossa parte. É assim que se fala, Franklin. Maria e Derek, peguem todas as ferramentas necessárias na loja do Dr. Goodreads. O resto de nós vai buscar combustível. Temos muito trabalho pela frente. Estejam todos aqui em dez minutos. Professores, que tal uma lua? Poderiam ajudar. Seria de grande ajuda. Mas depois da viagem que fiz com ela, está precisando de alguns consertos. Foi legal o Dr. Goodreads te emprestar o equipamento. Eles ficaram muito contentes por ajudar a Izzy. É, sem dúvida, tivemos muita cooperação. Mas eu duvido que seja suficiente. Eu gostava muito de neve. Gostava de ver o brilho dela sob o sol. E como estalava sobre os meus pneus. E como fazia o mundo parecer encantado no gelo. É, e também é muito fácil fazer bolas com ela. Mas a mágica do inverno acaba de perder o encanto para mim. Talvez cavar esse quilômetro e meio de neve seja a causa. Ah, qual é, Niles? Se anima, cara. Estamos juntos nisso. Mas será que a gente não podia estar juntos nisso na primavera? Não. É agora ou nunca. É a cidade do alto contra a Veicovil. E pode ter certeza que não vai ter essa deles ganharem o prêmio sem a gente fazer todo o possível. Franklin, vou te falar uma coisa. Seu esforço foi legal. Mas de acordo com os meus últimos cálculos, nós não vamos acabar chegando a tempo. Não vamos parar agora, professor. Nós temos 30 minutos até o campeonato começar. Mas acontece que não vai adiantar, Franklin. Talvez seja melhor o senhor olhar suas contas de novo. Use esses dados. Toda a cidade do alto. Toda a cidade do alto, sim. Cooperando e trabalhando junto. Cooperando junto, pô. Visando o mesmo objetivo. É o mesmo objetivo. Contra todas as chances. Contra todas? Franklin, agora eu entendi. Esforço e cooperação são o objetivo. E todo minuto sem ceder a um impossível é... Bem, já somos altamente bem-sucedidos, não é verdade? Bom, é isso aí. Dez minutos até o campeonato começar. Foi um esforço gigantesco, pessoal. Mas este foi demais pra nós. Sinto muito, Izzy. Você não tem nada a que sentir, Ejota. Vocês foram sensacionais. Vocês deram tudo o que podiam. Mas às vezes o melhor de nós não é o suficiente. Ei, ei! Que som foi esse? Parece um som de... Paz e... Um tiraneve. Tem do outro lado. É a Veicovil. Olhem só. Eles estão aumentando a montanha de neve. Eu não disse que eles iriam... A... Ajudar a abrir a estrata. Ho, ho, ho. Passamos. Olá, bons cidadãos da Alto. Sabíamos que vocês estavam fazendo a sua parte. Então decidimos fazer a nossa. Venha, Izzy. Ainda dá tempo de levar você até a Veicovil e participar da competição. É, beleza isso aí. Muito bom. Parabéns. Quer dizer que... Vocês fizeram isso... Pra que a nossa Izzy pudesse... Participar do campeonato de soletrar? Sim. E soubemos que era excepcional. Por isso que encontrar vocês aqui foi tão emocionante. Emocionante? Ora, ver tudo o que conseguimos quando todos nós trabalhamos juntos para o mesmo objetivo é emocionante. Agora vamos. Venham conosco para o campeonato e torcer pela Izzy. Ah... Mesmo objetivo? Ah, torcer pela Izzy? Eles querem que a Izzy vença? Eles querem que a Izzy faça o melhor que puder. Querem que a Izzy anime todos os concorrentes a fazerem o melhor que puderem. Ah, eu estou muito confuso. Por quê? Porque quando eu entro numa competição, sou eu contra eles. O vencedor leva tudo e o perdedor apenas perde. Mas a turma da Veicovil ajudou a gente. Ah, minhas velas estão doendo. É porque você está quebrando barreiras. Veicovil cooperou conosco porque eles esperam que o nosso espírito do bem melhore sempre e sempre. Mas cá entre nós, eu também quero que a Izzy vença.